Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender como recuperar um fluxo deletado. Já tem vídeo aqui no canal ensinando como recuperar um app deletado através do PowerShell. Também dá para fazer esse trâmite do flow, do fluxo, através do PowerShell, mas hoje eu vou ensinar como recuperar fluxos deletados do seu ambiente utilizando o próprio Power Automate. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, então aqui na tela já do Power Automate eu vou criar um novo fluxo, vou criar um fluxo instantâneo e vou chamar aqui a aula Recovery. Eu vou colocar e disparar um fluxo manualmente. Recovery. Criar, beleza. E agora nós iremos iniciar uma nova etapa, adicionar uma nova etapa aqui. E a gente vai filtrar por admin, tá? A gente sabe que os fluxos, esse campo de busca do Power Automate às vezes é um pouco bugado, então ele traz alguns conectores aqui que não tem muita relação, mas tudo bem. aqui nós temos dois conectores, tá? E, na verdade, alguns conectores referentes à administração, tanto do Power Apps quanto do Power Automate. Então, a gente tem aqui o conector do Power Automate e Power Admins e o Power Automate Management, tá? E o que a gente vai usar hoje é esse daqui, tá? Clicando nele, olha só o tanto de ações que nós temos, atualizar fluxo, cancelar a execução do fluxo, criar conexão, criar fluxo, desligar fluxo, ligar fluxo. Então, dá pra fazer muita coisa aqui, né? E um desses é listar fluxos como administrador, tá? Então, eu vou selecionar isso daqui, vou selecionar o V2, tá? Tem o... Tem o... A primeira é o V1 e o V2, né? O V2 sempre mais atualizado. E aqui a gente seleciona o ambiente. Eu vou colocar aqui o meu ambiente default, tá? E aqui a gente tem algumas opções avançadas. Uma que interessa pra gente é incluir fluxos excluídos temporariamente, tá? Lembrando, e eu vou deixar a documentação da Microsoft na descrição, você só consegue recuperar um fluxo que foi deletado em até 21 dias, tá? Passou de 21 dias, aí ele se torna irrecuperável, tá? Então, a gente vai salvar aqui e vamos executar, tá? Então, usamos um gatilho e uma ação. Super simples. Vou dar um testar manualmente, testar, continuar, ok. E vamos aguardar a execução. E olha só, já executou super rápido. Ele me trouxe uma saída JSON. Deixa eu verificar aqui as saídas brutas, né? Então, olha só, ele traz aqui o name, que é o ID do fluxo, tá? Essa informação aqui, ela é importante você saber que cada fluxo tem o seu próprio ID, além do display name, tá? Então, aqui tem tudo que eu deletei aí nos últimos 21 dias, tá? Então, vamos pegar aqui um da aula, por exemplo... Aqui, ó, fluxo pai, que foi de uma aula que eu gravei, né? Depois que eu terminei de gravar, eu fui lá e deletei o fluxo, tá? Então, o nome, o display name aqui do fluxo é fluxo pai. Você poderia usar essa ação para montar um report, fazer um controle, né? Fazer uma automação para que, se algum fluxo for deletado, te mandar uma notificação, se você estiver, né? Aí, implantando o COI da Power Platform. Ou você é meio que o responsável aí pela Power Platform na sua empresa. Você pode utilizar esses fluxos aqui para melhorar, automatizar o seu trabalho, tá? Então, aqui, esse daqui serve para a gente listar. O outro que a gente vai inserir, que é o admin aqui também, a gente filtra por admin, ele está logo aqui, né? É o mesmo conector, né? A gente só vai usar aí uma ação diferente, que é essa ação aqui, ó. Restaurar fluxo excluído como administrador, tá? Antigamente, você precisava ter o ID do fluxo. Por isso que essa etapa aqui se fazia necessária. Agora, eles atualizaram. Então, você nem precisa mais se preocupar em pegar o ID. Aqui, eu só usei para listar, para mostrar para vocês que é possível vocês terem esse controle. Mas, basicamente, para restaurar, você só vai precisar desse conector. Dessa ação do conector do Power Automate Management, né? Então, aqui, ambientes, seleciono o ambiente, cujo qual está o fluxo que eu quero restaurar. E aqui, ele já carrega a lista dos fluxos que foram deletados, tá? Se eu quisesse, poderia colocar aqui como valor personalizado aquele ID. Mas, como eu disse, né? Agora, eles atualizaram aqui. Aqui, a gente tem uma lista com esses fluxos. Então, eu vou selecionar aqui o que eu quero. Eu vou selecionar fluxo pi, né? Deixa eu ver se ele está aqui na minha lista. Se não, eu coloco o outro aqui. Aula, converter números. Ó, todas as aulas aqui, eu acabo... Eu acabo deletando depois, né? Então, fica um tempo aqui. Vamos ver. Teste evasão. Ó, já não está aqui. Mas, tudo bem. Restaurar um fluxo escolhido, eu vou colocar esse daqui, ó. Aula converter números, tá? Então, beleza. Posso pegar agora. Salvar. Então, eu vou selecionar e agora pedir aqui para ele fazer esse restore, tá? E é quase que instantâneo. Então, ele vai executar. Coisa super rápida. Executou. Deixa eu atualizar aqui agora. Vai estar por aqui. Ah, e ele restaura, está desligado, tá? O fluxo. Ele mantém o fluxo desligado. Então, o search aqui. Aula converter números. Olha só. Ele acabou de restaurar aqui, tá? E ele, como eu disse, né? Ele restaura com ele com status desligado. É por questão de segurança. Então, agora eu posso vir aqui e ligar esse meu fluxo aqui. Então, quando a gente precisa, dentro do range de 21 dias, é assim que a gente faz para restaurar um fluxo que foi deletado. Depois disso, aí senta e chora, tá? Mas, até esse período aí, a gente tem métodos de como resolver, tá? Isso também é possível fazer pelo PowerShell. Eu não vou prolixar aqui porque no vídeo do PowerApps restaurando, né? Do PowerApps com o PowerShell, é basicamente a mesma sistêmica. Como a documentação vai estar aí na descrição, se você quiser fazer via o Restore via PowerShell, é só seguir a documentação. Você, possivelmente, se você participou da minha aula falando sobre isso, você já tem o módulo instalado. Você só dá o comando e está feito o processo, certo? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Essa aula foi um pouquinho mais curta, mas super importante. Com certeza, muita gente já sofreu tentando recuperar fluxos deletados acidentalmente. E agora, não mais, né? Você tem uma referência aí para você seguir. Se esse vídeo te ajudou, se você curtiu, não se esqueça de avaliar, deixando o seu gostei. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e acompanhe todos os vídeos já gravados aqui, disponibilizados de forma gratuita e os próximos que com certeza virão, certo? Mas é isso. Eu vou nessa. Valeu e falou!